Vocês pediram pra que eu comparasse dois cremes da Nive que são simplesmente sensacionais e desenvolvidos para peles oleosas, ou seja, creme Nivea Facial 7 em 1 e creme Nivea Facial Hidratante em Gel. Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce e bora já comece deixando teu like registrado se tu gosta desse tipo de conteúdo por aqui, já te inscreve, ativa o sininho de notificações e bora ficar comigo lá nas outras redes sociais também. Nós estamos presentes no TikTok Kawaii e temos também o Instagram. Já vou começar aqui pelo Zoom, vou mostrar pra vocês as duas versões. Este daqui, creme Nivea Facial 7 em 1, ele é um produto, gente, sem sensação oleosa e ele é um creme. Então assim, eu posso bem ver aqui que ele é um creme mesmo, tá? O outro produto que nós vamos comparar, nós vamos pegar aqui a nova versão, que é o creme Nivea Facial 5 em 1, hidratante em gel com ácido hialurônico e pepino. Eu já discorro um pouquinho sobre cada um deles pra gente aqui, mas deixa eu mostrar pra vocês a nível de textura, ó. Completamente diferentes um do outro, tá? Um é gel e o outro é uma textura de creme. Mas tem muita coisa que eu quero discorrer nesse vídeo pra vocês, porque tem muita coisa interessante, ó. Pode ver que esse daqui é um gel. Então um é transparente, o outro é creme. Enfim, gente, agora vocês vão acompanhar aqui, bem ao vivo aqui, sabe aquela coisa testando os dois produtos? Um de um lado, o outro do outro do rosto. Bom, os grandes comparativos que eu quero fazer aqui pra vocês, que é principalmente pra quem tem pele oleosa, mas assim, ó, se tu não tem pele oleosa, fica nesse vídeo porque tu vai amar os dois produtos e eu tenho certeza disso. Bom, vou começar assim. Vou começar dizendo pra vocês o seguinte, gente, creme Nivea Facial 7 em 1, ele não tem sensação oleosa, tá? Ele tem um efeito mate na pele que vocês vão acompanhar agora. E ele, gente, é aquele creme perfeito pra ser utilizado tanto durante o dia, quanto durante a noite, por quem tem pele oleosa, tá bom? Quem tiver uma pele mais seca, mais ressecada, vai simplesmente assim, detestar esse creme, tá? Se ele não tiver o óleo de rosa mosqueta junto. Lembram disso, né, gente? Óleo de rosa mosqueta 100% puro Epile da Rugol. É o que eu indico pra vocês utilizarem, mas existem vários outros aí. É só utilizar um óleo de rosa mosqueta 100% puro, duas gotinhas nele, mistura ali na palma da mão e é isso aí, gente, vai ficar sensacional. Bom, agora eu quero contar pra vocês um pouquinho sobre experiência de uso, tá? Experiência de uso. Pra minha pele, que é uma pele mais mista no verão, gente, eu sou simplesmente apaixonada por esse creme Nivea Gel, tá? Quem tem uma pele oleosa, como a da minha mãe também, minha mãe diz, gente, ela passa assim, ela tem uma pele oleosa, só que a minha mãe tem uma pele oleosa, madura, mas que não tem, ela não tem aquele brotar oleosidade, sabe? É uma pele oleosa com poros aparentes, mas ela tem isso de não gostar muito de cremes mais secos. Ela gosta dessa hidratação que este creme Nivea Gel traz pra pele dela. Então, tem tudo isso, gente. Realmente é uma questão de gosto, realmente é uma questão de sensorial. E este produto aqui também pode ser utilizado a noite com duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta. Aliás, gente, eu vou fazer um bate-papo, tá? Com seguidores e seguidoras lá no Instagram. Então, assim, já começa a me seguir por lá, a gente vai deixar aqui na tela pra ti meu Instagram. Eu quero fazer um bate-papo com vocês, chamando vocês ali, ao vivo, quem estiver presente em live, pra gente bater um papo, assim, realmente sobre os produtos na pele, o que vocês já usaram, que eu indiquei que deu certo pra vocês, o que vocês usaram e não deu certo, mas enfim, o que eu queria falar pra vocês é sobre o óleo de rosa mosqueta. O óleo de rosa mosqueta, gente, ele faz toda a diferença, tá? Na rotina de skincare. Então, se atentem pra isso. Quando vocês forem utilizar, utilizem sempre à noite óleos, tá bom? Enfim, vamos lá, vamos continuar nosso comparativo aqui. Então, assim, gente, potinhos, tá? Estes dois produtos têm os potes idênticos. Um é mais transparente, o outro é, assim, leitosinho, branco leitoso. Enfim, gente, assim, os valores deles também regulam ali de valor. Eu acho que o 7 em 1 tá um pouquinho mais caro porque foi lançado esse ano, mas logo em seguida aí a Nivea já coloca, né, já estabelece aí um valor em todas as farmácias aí, mais ou menos no mesmo preço, sabe? De até uns R$32,00, por aí. Este aqui, na época que eu comprei, eu paguei R$31,49 e este aqui, agora, eu comprei ele por R$29,99, tá? Pra vocês saberem, assim, mais ou menos os valores. Bom, creme Nivea facial hidratante em gel. Ele, gente, é um produto que é 100% livre de óleos. Ele é 5 em 1 e o que que ele faz? Ele hidrata a hidratação ideal pra pele oleosa, não deixa brilho, não obstrui poros. Sensação de pele limpa e refrescante, realmente, gente, tu tens essa sensação, tá? E prolonga o efeito da maquiagem. Ele é sensacional, tem 100 gramas de produto aqui no potinho, aliás, os dois tem 100 gramas de produto, tá? Ótimo! Ambos têm ácido hialurônico, isso também eu queria comparar pra vocês. Ambos também têm ácido hialurônico e este aqui, que é o em gel, ele tem extrato de pepino na composição dele. Amo esse produto, tá, gente? Assim, ele é livre de óleos e de álcool etílico, tem mais de 90% de ingredientes de origem natural na composição dele. Então, achei bem importante trazer pra vocês isso, porque mudaram algumas coisinhas, assim, no hidratante em gel esse da Nivea, tá? Inclusive, vou deixar linkado aqui pra vocês o vídeo completo somente sobre ele e sobre o 7 em 1. Acho bacana vocês verem. Bom, agora, creme Nivea 7 em 1. Ele é aquele produto, gente, bem sequinho, bem mate, né? Como eu falei pra vocês. O em gel, ele é um produto que fica mais pegajosinho na pele. Vamos aplicar o produto, depois eu complemento aqui contando pra vocês o que que vem no 7 em 1, pra esse vídeo ficar um pouco mais dinâmico e vocês não ficarem aí só me escutando falar, né? Bom, então vamos lá. Desse lado do rosto, ó, já vou aplicar com vocês aqui o creme Nivea Facial 7 em 1. E se, gente, assim, ó, quando for espalhar no rosto, vocês vão ver que ele simplesmente vai sumir, vai ficar com uma luminosidade muito bonita no rosto e ele, gente, tem aquele efeito mate de verdade, tá? Como eu falei pra vocês, peles oleosas, gente, vão simplesmente amar. Outra coisa que vocês me perguntam muito, Joyce, só pode ser utilizado esse produto por quem tem pele negra, por exemplo, porque aqui diz, ó, que ele foi desenvolvido para as necessidades da pele negra. Não, gente, qualquer pessoa pode utilizar esse produto e vocês vão simplesmente amar. Aliás, gente, eu vou dizer pra vocês assim, ó, um dos melhores cremes da Nivea, principalmente no quesito peles oleosas, tá? Que foi desenvolvido. Esse produto aqui, assim, ó, realmente é sensacional. E como eu disse pra vocês, quem não tem a pele oleosa vai amar utilizar ele à noite com óleo de rosa mosqueta. O que que é o 7 em 1, tá? Ele é o Beleza Radiante Creme Uniformizador, ou seja, ele promete aí uniformizar também o tom da pele, tá? Reduz a aparência de marcas escuras, controla a oleosidade, uniformiza o tom, ilumina, hidrata com proteção UVA, UVB de efeito mate. E podem ver, gente, que olha aqui, ó, ele está totalmente seco na minha pele, ó, não pega nada na minha pele. Agora a gente vai aplicar o creme Nivea Facial em gel. E eu peguei aqui já o novo, eu tenho um pouquinho ainda do antigo, tá? E ó, gente, ele é transparente. Então vocês estão vendo aí que ele é bem transparente. A gente aplica assim, ele fica uma aguinha. Já mostrei tudo isso no vídeo dele, tá? Então não vou ficar focando nisso, mas quero mostrar pra vocês que há diferença assim, ó, gente. Ele tem essa aguinha e isso é o que pra minha pele, por exemplo, que é uma pele mais seca, que eu sinto necessidade, sabe? Eu sinto necessidade de ter essa pele mais hidratada. Sabe essa hidratação gostosa e ao mesmo tempo? Pra mim, na minha opinião, essa coisinha que fica pegajosa logo em seguida passa e eu sinto a minha pele hidratada, pra minha pele, eu prefiro o creme Nivea Gel durante o dia e o creme Nivea 7 em 1 com duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta à noite. Deu pra vocês entenderem? Dá pra usar só um e usar este um durante o dia sem óleo de rosa mosqueta e à noite com o óleo de rosa mosqueta. Deu pra vocês entenderem bem aí, né? Bom, enfim, gente, quero mostrar pra vocês, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver daí, ó. Minha pele fica colando com este aqui, ó. Vejam, percebam, ó. Olha o outro. Olha o outro que a minha mão não fica, ó. Estão vendo? Será que tem como vocês verem que esse lado aqui tem um... ele fica pegajosinho assim? Gente, isso não me incomoda, tá? E, por exemplo, como eu disse pra vocês, minha mãe me pediu muito pra trazer essa opinião dela pra vocês. Esse daqui é o creme Nivea facial preferido dela, que é o Ingel, tá? Este aqui o Ingel e este aqui o creme Nivea facial para a pele do Jôni, gente, que tem uma pele extremamente oleosa, que brota oleosidade no verão, então, nossa, nada para no rosto. Esse creme Nivea aqui, facial 7 em 1, é pra pele dele. Deu pra vocês entenderem agora os comparativos e eu digo pra vocês assim, gente, eu amo os dois, tá? Mas como eu disse pra vocês, eu prefiro essa sensação de hidratação e à noite eu gosto de usar. Gente, fica perfeito o creme Nivea facial 7 em 1 com duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta, tá? É o creme, assim, da vida. Lembrando que esses cremes aqui também são cremes aí pra tratamento de rugas, de linhas de expressão, então, enfim, eles são aqueles hidratantes mesmo que vocês podem utilizar já pra prevenir aí e também pra quem já tem rugas e linhas pra dar aquela manutenção na pele que é necessária, né? Enfim, gente, vamos lá. Creme Nivea 7 em 1 contém ácido hialurônico, extrato de pérolas, que são um ativo biotecnológico rico em aminoácidos e oligoelementos, que possui alto poder de hidratação e contribui pra luminosidade da pele. Vejam que bonita que fica a minha pele, ó, uma sequinha, tá? Aqui vocês veem, ó, esse brilho, assim, que tem alguma coisa ali e aqui não dá pra ver que tem alguma coisa. Deu pra vocês entenderem, né? Um efeito mate e o outro efeito luminoso aí, que eu adoro, né, gente? Parece que eu tomei aí 2 litros d'água no mesmo instante, enfim. Contém também cúrcuma, óleo de cúrcuma, que aumenta o fluxo sanguíneo, dá brilho à pele e auxilia em inflamações como eczema, psoríase e acne. Ou seja, ele também já vai tratar aí quem tem problemas, né, de acne, psoríase e eczemas na pele. Contém também ascorbiofosfato de sódio, que é um derivado da vitamina C que estimula a síntese de colágeno. Agora, gente, assim, ó, eu digo pra vocês, escolham o creme Nivea de vocês, tá? Porque agora realmente aí pra peles oleosas vocês agora têm opções. Uma pele bem oleosa, extremamente oleosa, creme Nivea Facial 7 em 1, uma pele oleosa aí que gosta daquela hidratação a mais, creme Nivea Facial 5 em 1, hidratante em gel. Eu amo os dois, gente. Como eu disse pra vocês, né, ambos podem e devem ser utilizados à noite com óleo de rosa mosqueta, tá? Duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta, fica sensacional. Gostaram do vídeo? Deixem aqui pra mim nos comentários se vocês gostaram, se vocês gostam desses comparativos, que eu amo trazer comparativos. Deixem sugestões de quais são os próximos comparativos que vocês querem e me aguardem que logo, logo eu volto falando um pouquinho mais de muitos outros produtos aí pra vocês. Tu gostou desse vídeo? Lembra de deixar o teu like registrado, já te inscreve, ativa o sininho de notificações e, é claro, né, lembra de ficar comigo lá nas outras redes sociais e que se esse vídeo foi útil pra ti, compartilha ele. Já envia ele por WhatsApp pra aquele amigo, pra aquela amiga que também vai amar saber a diferença, né, e as semelhanças entre o Creme Nivea Facial 7 em 1 e o Creme Nivea Facial 5 em 1, hidratante em gel. Deixou teu amor aqui pra mim nos comentários do teu coraçãozinho? Agora sim, agora eu vou me embora, tá? Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!